Porém, esse aqui. Não é fácil eu comprar um simulador. Ficar dando volta aqui dentro de casa o simulador. Você não compra aqueles bagulho que limpa chão? Parece um carrinho. Você sobe em cima dele e compra outro no dia seguinte. Vai andar onde se eu subir um negócio desse? Exatamente. Você vai ter que comprar outro no dia seguinte. Eu tô bem aqui, mano. Quem tá comigo eu não sei. Tô com você então, vai. Meu Deus do céu. Vixe, o Lorenzo não tá TS, né? Tá sim. Tá vindo, tá vindo aí? Agora tô, agora tô. Aí, bora. Você não subiu aqui, mano. Passou um caverna. Tem B, tá? Tem B. Nossa, então não vemos isso. Acharam. Morrendo, perdendo. Ah, é um carro ainda, um carro. Seu 4 banana, seu 4 banana comigo. Tá vendo bom no lugar. Beleza. Maravilha. Que susto, né, velho? Botar a FPS. E a galera que não matou no pistol fica chateada não. É sempre um novo round pra tentar fazer alguma coisa. Vambora. Matheus lá não gosta assim não. Eu não gosto quando você faz isso. Matheus já foi o primeiro velho. Vamos, vamos, vamos. Tô tentando ser o primeiro cara a ser barulho do CS por toxicidade. Não tô conseguindo. Vai, deve fazer alguma coisa velho. Que aula? Que aula? Que aula? Ah, aconteceu um infortunio aqui no meio velho. Nossa, eu ainda saí do tiro velho. Aliás, vem aqui pra nós mirar, velho. Sai do tiro. Vamos, dois, três e... Tem nada, tirando o campo. Legal, vai ter que tirar a FPS no round. Olha. Tem que estar, tem que estar, velho. Tô ficando pra de cara aqui. Caralho. Eu falo, aí começa, velho. Pronto. Tá pesta aí. Tá pesta aí. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Um Xuxa e um Bomb, eu acho. É só um. Ah, só um. Tá lá no Xuxa. Foi pro Bomb, é. Beleza. Bora. Caralho, mano. Achamos uns caras que sabem jogar agora em Dust. Meu Deus do céu. Tava foda. Manda pra cá, manda pra cá. Que... Tava jogando bêbado, velho. E aí, Lourinho? Vai no feedback hoje ou vai nada? É, vou não. Só fui ontem, viado. Chabou o dinheiro, né? EBT Zongal, suave? Salve, Lourinho. Suave. Como é que vocês tão? Bom. Fude bão. Nossa, que nossa, eu tô sucesso. Você conhece esses neb aí, Lourinho? Como eu não conheço, né? Os caras completam a grupo, né? No campeonato antigo. Só bravo. Rei Zola. A gente sabe que você é não é. Ó, meio não vi nada. Ai, vai, só tá bom. Tá, smokei e fui lá. Socorrei. Nossa. Ai, God. Vai ter problema. Olha, a Ninha... Ninha aprontando nessa B. Lógico. Dove tá pulando o muro pra tirar. Ah, o cara nem smoke é pra passar. Banco piscina. Quer a banca de piscina? Tem um nas costas ainda. Um do banana. Nada. Pera, pera, pera. Pera, pera, pera. Pera, pera. Pera, pera. Pera, pera, pera. Tem um pra banana ainda. Desmocar a banana aqui. Tá, tá. Tá com 10 de vida esse das costas. Tem um defuse. Vou colocar a piscina pra estar aqui, velho. Se passar uns dois foi banana, não? Acho que era um Costa e um... Só clica. Pera, pera. O BT tem kit. Olha. Vocês jogam bem, então. Olha os dois mesmo, acho. Eu vou... Pera aí, eu vou ligar. Pausa aí que eu vou ligar pro Gawk. Tá duro, velho. Ah, tá aí. Tem como você parar de pular no muro pra dar tiro? Tem como você jogar CS e... Porra. Tá jogando muito caralho. Oh, muito caralho. Feio. Tá jogando aquele joguinho de ficar pulando? Tá. Feio, feio, feio. Joga... Eu vou ficar aqui em cima. Tá. Fica aí. Eita, batu. O nego tá no carro já aqui, viu? Nossa, tô sério, mano. Os dois pelo menos. Eu vou abrir e vou matar um e já volto. Tá bom. Vou girar lá. Tá. Acabou. Os dois na esquerda. Foi esquerda. Vamos apostar no bomb dos newbies lá? Bora, bora. Bora, bora. Os caras tão penando. Mais um porra. O que? Vamos colocar a banana pra nós. Uma piscina. Tripla 1. Tripla 1. Tripla 1. BTT, BTT, BTT. Paralho, é tripla de scout, velho. Ah, olha esse cara. Mais um tripla. Peguei o da tripla. Pode ter piscina na direita aí. Quase, quase. Quase, quase. Quase, quase. Beleza, Gal. Beleza, moleque. Que medo que eu tava quando vi que eu tava vivo. A melhor jogada foi ter morrido e deixar dar a M4 pra mim, Fer. Porra, mano. Eu tô feliz agora. Você vai dropar ela de volta, né? Não, porque eu vou pegar a K. A M4 era sua. Cai em mim. Não dá qualquer M4 então, porra. Ô Gal, aqui ó. Lembra, né? Lembra que... Ué. Aí. Não, Fer. Ué. Então me dá, me dá um MP9 aí. Build. Você não achou que eu ia te dar a K. Pode jogar de MP9, né, mano? Não, não achei não. Mas adorei essa Hot Rod. Inclusive, quiser mandar uma trade. Ganhei o quê, tu, caralho? Ei, irmão. Quiser mandar uma trade dessa Hot Rod aqui. Achei linda, velho. Tá doido. É bonita mesmo essa daí, né? Porque ela é lembrança com o meu nick dourado. Pode crer. Eu coleciono. Grenada. Será que eles vão vir na nossa? Uma, velho? A banana é deles. Não dá pra se contaminar, não. Não dá pra se pagar. Não dá pra se pagar. Não dá pra se pagar de MP9. Ah, mas muita mira usou. Que isso? Ficando a base. Girei lá, tirei lá. Caralho, que mirou uma na meta. Você viu? Nada aí, né, BT? Tudo nosso. Tem uma AK na base também. Ah, vou jogar a punir. Tem banga ela agora? Essa daí mesmo? Vou bangar. Então, o bague aí, então. Tá com um tijolo. Nada. Tcham. 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 Entrou a meia, entrou a meia. Meu Deus, que isso? Passa a Xuxa? Que que é isso? Beleza, BT. Bomb já. Bomb morto. Tem um B aqui, MP9, mano. Nada a meia? Confia. Confia em mim, pode abrir. C4, porque eu tô meio falso lá. MF, MF1. Ixi, ele vai girar com essa C4, então. Tá colando, colando. Colando, é... Árvore aqui, eu acho. O outro tá passando. Do lado, Raul. Deixa eu ir na frente. Não, mata o que vai passar com a C4. É. Tá, tô mirando com a C4. Pode ter árvore, tá? Fica no ângulo que você mata os dois, né? Morreu o Darwin. Morreu o Darwin. Morreu o Darwin. Matei o da caverna. É, esse era o Darwin. Não tem mais B não, velho. Morreu o Darwin. Não tem mais árvore, esse cara tá pegando. É. Cuidado no clear aqui, fica ligado aí. Cuidado base aí, velho. Tinha um cara MF, pode ter... Aí, ó. É, tirou a... É, aham. Deixa eu achar pra vocês. É, beleza. Bora, bora. Relaxa. Beleza, tranquilo. Aqui no EB, não. O cara tá com uma flash. 500kg de flash, velho. O cara já ficou cego. Pô, mas nem essa faca aí, hein, BT. É mesmo? A gente podia trocar na Hot Rod. Beleza, a gente troca o meu Kzinho no teu poste também. Não, vamos trocar o que tá pra fazer agora, né? Que a gente não tá pessoalmente, só vamos trocar o K. Mas como isso aí é virtual, a gente troca agora. Dropa? Jogo muito, Lorenzo. Não, BT. Eu jogo. É preciso de duas, né? Que é a K ou a M4. O que você quiser que humilhe os caras, você dropa. Valeu, cara. Coach Techon, tal mano. Ué. Que que você não vai se foder, velho? Sei lá. Foi bom, né? Porque tu é incompetente no teu bombo que tu vai parar não. Ah, muito bem. Isso. É, eu posso andar de costa se eu quiser. Não sabe andar de costa não, velho? Ó, movimentação. Beleza. Vamo manter, vamo manter a pegada, galera. Vamo manter, vamo manter, vamo manter. Vamo manter o estigamento aqui, mano. Isso aí é a motivação. Ó. Ah, ganha árvore. Ah, ganha árvore, mano. Ah, ganha árvore, mano. Um tapete. Nada B. Deixar o smoke aí, igual. Que que é Corinthians? Playing down smoke. Nossa, você tá esmentado, né? Tive um tapete nas casas. Tem um flash pra tu, viu, Lorenzo? Tem um baseball, senhor. Se quiser contato. Tá. Ficar um pouquinho recuado. Daqui a pouco você banga, mano. Ah, eu vou atravessar isso aqui. Fica aí, pô. Vai, entrega aí. Manda anuidade, manda anuidade, BT. Ah, dois B. Valeu, valeu. Ficou dez live. Ficou dez live no meio. Nada, nada. Tem meio. Saiu o campanário e voltou. Mais um B aqui, mano. Dois B, dois B. Na frente da banana. Ai. Tomou a S1. Espavou tudo. A gente chega primeiro, BT. Tem um meio. Dois B e um do banana. Dois B e um do banana. Cara, respeitaram, olha lá. Nossa. Os cara deram a volta, velho. Eu não achei que isso ia acontecer, não. Mal, 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 mal. Forçou, né? Forçou. Vou aumentar um scout aqui, um tiro no meio. Deixa eu passar aquilo ali. Entrave ou não? Tô dando uma paradinha. Bem segundo. Ô, Fê. Dá essa ganha aí, na moral. Tá louco. Vou dar o tiro do scout e vou matar o cara como depois. Só mirar na cabeça, pô. Então, e o segundo? Quem vai tomar varada vai com 30. Tá ganhando ele. Tomou o tag, velho. Só dois cavernas. Só ganhei meio. Beleza, aí, ó. Aí, ó. Aí, que beleza. Caverna mais um. Caverna ainda. Colou o carro aqui. Quer fala? Já, já. Abanar smoke, eu peço. Pena que eu não sei onde é, mas vou na noção aqui. Então vai, BT. Manda ela aí. Tá de cara, tá peixe, Gal? Tá, né? Tô, tô, tô. Os dois, acho. Tô girando, tô girando. Laguei o meio. Me cortou. Zorro é foda. Tá entrando? Tá vindo. Você chega primeiro. Passou uma piscina. Tem uma banca de piscina. Pega, Gal. Tem uma banca de piscina. Não, não. Vou banca reta. Vou banca alta, então. Peguei, peguei. Acho que é piscina. Nada, BTT. Vou correr contigo, Gal. Não, vai no tempo de vocês. Tem o kit, viu. Esporte. Foda direto. Foda direto. Foda demais. Ai, nem foda direto no x1 assim. Ai. Só se ele achasse que eu não tinha kit, aí dava. Não, ele dava cara do mesmo jeito. Você matando ele, eu não dava mais tempo. Vamos pensar, cara. Você tem essa cabeça desse tamanho, pode pensar um pouquinho mais que todo mundo, né? Caraca, cedo. Hc meio? Bora. Fazendo pra B1. Cedo. Vamos tentar pro banco aqui. Rato, rato. Rato, rato. Rato, rato. Rato, rato. Rato, rato. Rato morto, um MF e um caverna. Ah, na. Na conta. Cheguei. Olha os dois safados paradinho. É, os cara não vai, olha lá. Olha lá. O que tá fazendo, cara? Tá wave, hein? É, eu tô esperando os cara, os cara vier aqui e a gente tem chance. Morre pra mim, pô. Tá de uso. Você acha que dá cara que vai adiantar o quê, porra? Tá burro? Tem aquela arma lá, só pulando. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Passa a tua agora. Agora eu vou ensinar como é que faz, ó. Matar um cara. Ah! Não, o cara... É brincadeira, velho. Não, o cara é muito... Botar a mira, né? Quando eu fui andar, o cara apareceu. Depois o cara me abriu, me deu uma barca. Eu faço o quê, cara? Valeu, 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 valeu. Bora, bora. Cara, sem maldade, vou dar um help nessa B aqui. Vamo botar pra lascar nessa B aqui, pô, de início. Dominar logo. Vamo, vamo, vamo. Tem bastante granada pra isso, cara. É, precisa. Vamo voltar a vida. Vamo voltar a vida pra precisar. Eu esmoco logo, tomo logo tava curta. A gente vai dar guerra na árvore. Fica de famas, velho. Pra flitear as coisas, velho. Bora. Tem como errado. Eu vou esmocar, se eu volto pra puta. Ganha na árvore, é isso. Só pra atacar as coisas, eu volto. Ah, eu vou esmocar na árvore. Puta, filho da puta. Ganha, 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 ganha. Tem meio, tô cego. Pode ter entrado meio, não sei. Subiu. Sai do bomba. Agacha, agacha, agacha. Agacha, agacha. Tem meio, rapaziada. Tô com vocês. Tô com o cara aí, porra. Acabou. Tem um velhado aí. Agora eu já viro quatro pessoas aqui. Vambora. Cuidado o nip aí, a gente largou o nip, tá? Tem meio. Dois meio. Bora, BT. Tá com medo do chucha. Se chegar na biblioteca, a gente fica junto. Vai. Três, dois, um, go. Ficou legal. Tem tapete. Tem tapete. Mostra. Banguei chucha, banguei chucha. É, nip. Nada meio, nada meio. Nip, escutei nip uns tiros. Ó, garrafa. Ó. Fui, hein. Aí eu vou dar o pôrdo. Não, eu vou passar o que eu posso. Caralho, não veio uns tiros daqui, velho. Fique, moleque. Não, eu sou novo. Caralho, eu puxei bom pra eu correr, BT. Não, eu sou novo, mano. Eu sou novo, mano. Eu sou novinho, né, pai. Eu acho que eu caio nesses fake escrotos aí. Ah, não, velho. Aí, ó. Olha o carro. Aí, ó. Ó o Marcelinho, tapete de terra ali em cima, velho. Não, cara. Deplinei o Flas fragile. Ferro da cozinha. Olha o arrabalho. Arrombado. Ó. Nao, o Marcelinho? Acabou com a nossa economia. Acabou com a nossa economia. Não, você vai comprar bomba e não vai dropar. Você não foi lá, perdeu sua arma. Agora, eu tô com o Colet 2 e foda. Eu fui lá tentar atirar a arma do cara que vai te botar nesse round agora, isso aqui é o pior de tudo. Lorenzo, vambora, vamo seguir aqui nessa direção. Vambora, com gosto de gás ali no pepete. Você tá arrumando o caçador aí? Você tá tão surado mesmo. Quer ver? Escuta o barulho do foguete. Aguera no caminho, aguera no caminho. Mirar tampa um pouquinho, meter. Puto estrala. Ah, caga. Toma HS, dead life, Zoro. Alpe o cave. Vou pagar o muro, vou pagar o muro e cestá o pique. Alpe o cave, cara, mano. Tem tapete e tem chancão. Vamo perder o B aqui. Ele tá trolando, mano. Não é, cara. Eu faço o quê? Paguei o muro, não paguei pra ser gatado do muro. Tem meio, tem meio. Dois xuxa, eu acho. Dois, 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 dois entrando xuxa. E até, pô. Esse outro... Vídeo de AW. Bangar ele. Pode estar no arco aí. É, eu volto ao meio. Xuxa, ele vai estar. Se pá, voltou ao meio. Xuxa. Pegar o arco aqui só e xuxa. Primeiro no xuxa. Xuxa, xuxa. Quando atirar você abre, quando atirar você abre. Ele vai estar passando a mão. Tá, tá abrindo, tá abrindo. Tá abrindo agachado em mim, beleza? Ae, fez boa. Não, o Marcelinho fala pra você que ele sabe bastante. Marcelinho, Klaus. Aqui é drama, véi. Ai, duro, cara. Eco pro último. Pedro, a próxima M4 vai de USP aí. Aham. Trava muito, é claro. Pô, comprei duas flechas aqui na B. Cola aí, pô. Aproveitar aqui, ó. Pra comer o carro. Lá do caixão. Para lá. Ah, véi. Mas chega muito rápido, véi. Só pedir, meu campeão. Ih, não senta cala não, Fê. Vai voltar noção, relaxa. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 porra. Três, 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 três. Mais três, mais três entrando. Mais três entrando. Ajuda aí, galera. Pegaram o banana na costas. Pegaram o banana na costas. O Nub vai ter que chegar plantando, por favor. Legal. Aí, ele ali, ó. Matei o banana na costas. Meu Deus, ataca. Meu Deus. Tomei o bop. Paaaaa. Tá, Léo. Uma das melhores jogadas que vocês já fez, BT. Doente desses, né, Léo. Pô, a hora que aparecer... Os dois cara apareceu de costas na sua frente, BT. Pô, era só matar os dois colados, mano. Falei que tinha ido zoado. Três caras só tiraram o corpo de qualquer jeito, cara. Nossa, coisa ridícula. Eu sabia que o cara da AKC-4, ele ia voltar do cachorro para a AKC-4. A gente vê que ele não volta de costas. Ele volta andando reto pra mim ser burro. Se vocês parecem eu, quando eu vou pro pagode, tem um amigo meu que é bonitão. Aí chega as mulheres bonitas nele, eu falo, por que você não ficou? Entendeu? Eu tenho... Gera oportunidade, então, cara. Gera oportunidade pra você. É fácil falar na dos outros, né? É fácil falar na dos outros, né? Não, não é fácil falar que você é ruim. Abre, eu matei. Não é fácil, é muito óbvio. Quer bang, Fer? Não. Tô pedindo bang, não cabe. Ó, smoke meio. Smoke meio. Sai daqui então, cara. Fudeu, flash meio. Pega essas coisas, tá? Pega essas coisas. Pode passar Nip, pode passar Nip. Pode, pode passar. Passou. Vou mangar Nip aí, BT. Mangar Nip, mangar Nip. Passou Nip, fã. Nip já moro. Meio tem. Para essa flash piscina, ó. O corpo. Pode ter tapete. Tá de focado a boca, hein? Vão. É o Marcelinho. É o Marcelinho. É só mais um, Lorenzo. Só tem ele meio. Opa. Só tem um. Eu vou operar. Eu vou operar. Tá, tá. Passa a faca nele. E se eu bangar pro cê igual? Banga. Banga aí na porta do meio. Tá embora, tá embora. Sacanagem. O cara tá aí humilhando cês tudo, velho. Eu vou operar. 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 Pisto é o seguinte, ó. Rush em meio até a boca. Ana, cola no Tavares ali, ó. Quer dizer, tu não. Rush em meio até a boca. Volta B. O Duffy, cola no Tavares ali na banana ali, ó. E a gente vai voltar. Tu pega os cara avançando. Deixa eu ver que cê é ruim demais, né? O cara sem pauper colar no Tavares. Sabe quando ele vai chegar no Tavares? Se o cara ficar ali mesmo, cara. Vai lá então, Ana. Eu não vou. Eu não vou. Fazer o que tá sendo feito. Vai depois chegar. Fazer o que tá sendo passado. Fazer o que tá sendo passado aí, velho. Fazer o que tá sendo passado aí, velho. Fazer o que tá sendo passado. Tem um smoke pra base. Faltou gente aqui, Fê. Pra fazer um grau de barulho, né? Mas tudo bem. Ah, vou smokear CT e bangar, tá? Bang, 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 bang. Aqui CT, vou bangar. Banguei uma. Banguei outra base. Base 1. Caixão. É, BTT. Caixão. O que é o BTT? Vamos morrer. Oxi. Peguei do BTT. Um Hs aqui. Caixão. Dois. Mais um. Mais um. Mais um caixão. Mais um caixão. Meu Deus do céu, velho. Agora vou falar um gol pra você. Eu fui até a boca do meio, era o primeiro cara. Cheguei no B, fui o primeiro a entrar. Vocês são ruins ou horrorosos? Eu também. Eu também fui o primeiro a morrer. Compramo ou vamo, mequinho? Que que cês manda ai? Mequinho. Descendo ainda, ta duro velho. Calma, vamos segurar um pouco, batendo banana aqui. Bateu o muro, ruxando o muro, ruxando. Ruxou, ruxou, mais um, mais um. Mais um banana. Vem pegar essa arma comigo aqui, Def? Não, ta aqui, ta aqui, ta aqui. Por enquanto só um, ta? Tá de MP9, deve querer colar aqui, velho. E um nip. Mas chegou mais um então, velho. Ah, ele pegou a arma do brother. Beleza, aqui que nós vamo, hein. Vamos embora. 3, 2, 1, fui. Com areia. Direito, direitinho, direitinho. Beleza. Plantar é God. Fe, Fe, olha aqui, ó. Só me escuta. Só me escuta, só me escuta, irmão. É isso, eu não preciso falar nada. Se fosse o Gal, a gente tava discutindo até agora. É isso, irmão. Bora, bora, bora. Bora, bora, bora. Ó, amor, fi, quem tem, tem. Quem tem, tem. É, é, é. Agora passa pulando pro teu pai. Passa pulando pro teu pai. Avisa onde tem. Que isso, que isso aqui? Já planta, já que tu é newbie. Quem é newbie, planta. Quem é newbie, planta. Oh, nois, carai. Que briga, tá com o GF1. Salve o GF1. Salve o GF1. Eu não vou dar cara não, velho. O Xuxa, Xuxa, Xuxa. Pegar já, já. Xuxa ali é 2. Meu Deus. Contar do perto do GF1. Dá pra ver daí. Brinca com ele, garotinho. Que bonito, garotinho. Não perde, não perde. Só a lição pra juventude aí, ó. Eu não queria falar não, mas já que tu falou, vai pra todos. Juventude, pra todo mundo, pô. Gal, velho pra caralho, pô. Não consegue entender isso até hoje, joga 50 anos do CS. Lorenzo, então, cara, o cara tá no outback conversando com seu amigo dele do CS. Pagando sem arco. Vocês não tem passagens até escrupulos nem, não é? O cara vai dar cara, que isso? Não passou o campanário, tá? Não passou o tapete, vai avançar aí, Davi, tapete. Vou flechar pra tubo, perolho pra esquerda. Toma, então. Que isso? Ele me melou! Fudeu, 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 tem dois Bb. Ai, um base, um base. Pô, matei isso. Ah, eu tô aqui nessa. Tapete morto. Campa, campa, campa. Campa morto. Mais um tapete. Mais um tapete, um zorro. Mira pra mim, ou o ferro? Mira, um monta, passa a planta. Tá, 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 tá. Boa, matou. Tatei pra areia, meio do banco, tá? Meio, 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 chucha, 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 chucha. Acabou de chegar. Meu cara é doido. Tinha uma bala só. Voltou de ré? Voltou de ré. Tem a K ali no chucha. Eu vou pegar a K aqui, ó. Você tá pro bom jogador de CS, mano. Sim. Tá pra vários. Pô, mas eu tô feliz que eu valorizei meu life. Eu vou correr esse round, velho. É isso, garotinho, é isso, velho. Tô muito feliz, Gal. E o cara explodiu sua cabeça igual a minha também, né, velho? Moleque, tu viu o strafe que ele deu? Tá de hack, ó. Eu usei minhas granadas o mais rápido possível e corri. Ó, dou uma arma, hein. Eu quero, eu quero. Eu dou mais um, eu dou mais um. Já tá certo, já. Tá no chão ali. Beleza. Joga pro Gal, porque ele não tá de óculos, não. Tá usando óculos já, Gal? Chegou na idade? Tô nada, velho. Tô nada, tem as... A visão do pai é boa pra ele. É boa, é chata, viu? Morrida dos Oswald. Se eles tivessem a visão tão boa assim, já tinha parado de jogar. Ele não consegue chegar a guerra. Boa não é. Pode ser. Dá pé aí, dá pé aí, faz nada mesmo. Não tem nada que tu fala, Gal. Nada. Nada, nada. O muro! Meu Deus! Esse quarto aqui, ó. Esse quarto ficou. Não pega. Então pega e vem. Tô te dando cover. Tô te dando cover. Tô te dando cover. Meu Deus. Tá aqui. Eu não vi o cara pela molotov. Que loucura. Beleza, beleza. Beleza. Beleza, hein? Valeu, tamai. Esse é nosso forte. É. É mais forte. Droga. 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 Maravilha. Mano, vai no seu tempo aí. Ele é folgado. Foi mal. Foi mal. Foi folgado. Se você não gostou, só se eu não dropar, mano. Depois que você me trombar na rua, você... Caralho. O fez. É um personagem, velho. Tem que ver o privado dele comigo no WhatsApp. Ah, tá bom. O cara ficou o dia inteiro me agradecendo e me chamando pra volta pra jogar service. Brincadeira. O cara fica. O Brasil precisa de você. Por favor, volta. Quando é que você volta? É mentira? É mentira? É mentira ou é ridículo? É mentira? Ah, meu Deus, velho. Caralho. Descansa aí, ó. Eu tô tentando, mas você não deixa eu descansar. Vou flechar. Ele tá de mag, ele tá de mag. Irmão, mas ele tá certo. Vai, vai, vai. Tinha um cemitério ali na frente, cemitério. Amassando. Amassando. Calma, calma. Dá pra ir. Amassando. Aff, véi. Fui lá ver se ele era bom. Ali amassando. Ele teve a certeza que sim. É. Eu acredito, irmão. Ele deu a C4 no estimular. Mano, esse Marcelinho parece um machinho, velho. Só que de bigode e com AIDS. Igualzinho, machinho. Nossa. Então toma. Ele veio fumegando. Ele veio no resquício da esmota. E dá, hein. Mais um campo, ó. Você ouviu. Eu ouvi, Lorenzo. Você ganhou até um milhão de reais. Tchau. Tchau. Me deixei nervoso, né. Você fez as contas lá pra comprar, mano. Mil outback. Dá pra ir um milhão de vezes. Um real cada. Dá pra ir na fita da comida da faculdade, não, velho. Claro. Eu aceito. Caramba, tá duríssimo aqui, velho. Be a fonte, disse ele. Be a fonte, disse ele. Eu vou dominar aqui, então. Quer ver então, Fernanda? Não, eu vou lá. Não só quero ver, como vou lá contigo. Tô confiando. Vamos lá, igual. Vou matar um alpha aqui, ó. Vamos só. Vamos só. Fazer na E-Head. Não tá dominado. Só se tiver no trascimento que a gente vai ver. Bango Filing. Bango Filing. Bango Filing na base, hein. Se eu quiser. Tá nada. Bango Filing. Vai aí, vai. Tá resmocado agora, sonho. Faixão, gente. Vamos só depois. Caramba. Fazer CTF. Nosso caixão. Todo o tom. O braço quebrou. Todo. Todo cagado. Ai, mas o de base aqui é nóis, hein, velho. Bango Filing. Caixão. Ô, Joel. Não. 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 Não? Não quer. Não. Então espera aí, cocô. Caramba. Daqui a pouco aquece. Tem o esboca base, né? Ah, foi treinando a mira, mano. Ah, foi treinando a mira, mano. Pode ir. É, rodrando a base aqui. Eu tenho esboca base já, já. Vou esboca base, vai. Esboca base, vai. Esboca base, vai. Esboca base, vai. Batada o caixão, vai. Tripla. Dupla morto do meio caixão. Tem caixão, né? Tem plantava. Tem dupla escondido, perdeu. Ai, meu Deus. Passo, passo, passo. Escondido. Ah, tem um caixão. Tem dupla escondido. Abre um costas. 9 segundos, oi. Costas, costas! Não ouvi nada! Atira, atira! Não! Eu tô muito lagado, eu acho. Sim, tá sim. Não é ruim não, é lag. Tô de próxima nessa fila aí. Tá bom. Fê, Fê, Fê. Deu o flash aí a mais. Flash o muro pra mim daquele jeito, irmão. Daquele jeito, daquele perfeito. Daquele jeitão, daquele jeitão. Vai matar esse pangaré aqui, velho. Pode apagar. Ó, prepara. Volta cá. Foi. Passou um campanário agora. Segou ninguém? Tacou pra onde? É só flash, cara. Pézinho, pézinho, Fê, pézinho. Tá louco. Segou pra você é ruim. Batei tapete. Vai, quer que explodir? Tá desmocado, fala. Descer. Tô full bomba chegando bem aí, velho. Tinha, tava onde? Que tava pra pegar essa arma, tapete? É 12, é 12, é 12. Mais um. Tem mais smoke. Tem outro smoke, Duff? Tem. Faz base aí, vou fazer caixão pra nós. Ficou base. Ah, graças. Foi. Vamos fazer as bombas voltar na murosinha? É, as bombas CT já tem já. Ah, vamos voltar aí, vamos voltar aí. Vai acelerar, porque já tá óbvio. Tá com o caníper aí na mão. Tô o caníper aí na mão. Cadê? Peguei tapete de cima. Cold clear. Cadê? Cadê? Tô dado a areia, palo. Comeu, 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 comeu! Pronto. Eu tenho uma flecha, eu tenho uma flecha, eu tenho uma flecha, areia dois Areia dois o ultimo, porra, pelo amor que Deus Ah, vai lá Quando você atirar eu abro, fica mirando, tá? Tô ficando as AS aqui Tá areia Fico mirando Boa, cara, vindo alto Cara, eu tô achando que é do alto, eu vou toda hora Dropa aí, Orlando, dropa aí o Galinho precisa, dropa Topei, vamo marco Obrigado Valeu Caralho, tá duro Os caras mandam um pausa tático Estão bem fodido de grana, tá mano, 1.4 deles Mais uns que sobraram, aí, tão fodido Latar Um salto pro Ignus Gui Agestog Suégas Caralho, que tr triste E Alen Andrei Naco Irado Tv Latar, guarda Powerball Fim Mais um, mais um carro. Mais um, mais um ouro. Mais um ainda, boa. Mais um ainda. Mais um, mais um. Tô tomando o B. Nossa, tá perdido. Sai moleque, é meu ace porra, é meu décimo ace no SS2. Já deu um ace, já garotinho no SS2? Não, não, acho que não. É, não vou perguntar pro Gal, porque eu sei que ele é certeza que não. Mas, beleza. Joke, dei ontem. Para. Tô falando, velho. Tô falando. Mentira, mentira. Tô falando, velho. Pagou quanto? Pagou quanto nisso? Ué, velho. Primeiro ace ontem. Eu dei o primeiro ace do SS2, você viu? Ficou até marcado lá no histórico do SS2. Ah, foi, né? Não foi na trem, não? Foi na Dust2, tá? Achando que não, mas é. Nem tem competitivo na Dust2, moleque. Para de mentir. Então tá. Foi na GC, porra. Tô jogando GC. Ah, foi na GC, não importa. Conta o histórico do SS2, velho. Ah, você tá... Tomar aí no pé, hein, Matheus. Tá gravado o álbum. Tá gravado o álbum. Ai, tem um tapete. Volontade de brincadeira com essa 12, viu? O loto veio e fala, hein. Ah, eu não tá. Tá gravado aquele. Oh, filho. Já deixei a smoke base aí. Deixar. Vou smoke a caixão. Não sei smoke a caixão não. W base, W base. Manga uma por cima, BTC. Consegue? Tenho. Manga, manga, manga. Tijolinho. Ah, caixão, ótimo. Me segura. O meu bar embaixo, base, base. Ah, o cara não rodou não, mané. Ele comeu, comeu pro bomba e voltou. Ele voltou, ele voltou. O cara não girou aqui também não. Pegar C4 que eu vou ver o que eu faço. Acabou o smoke base, merda. Longe da base. Perto? Perto da base aqui? Ou longe? Não, longe. Ué, pra mim tava perto. O que é isso? O cara tá aqui, cara. Olha como ele vai. Ele sabe, né? Ele sabe. Fala lá. Botei uma arma pra dropar, não tem mais queima não. Drofei uma e loura também. Valeu. Pô, passa uma cara aí, Fernando. Meu Deus, velho. Pô, vou tentar dominar aqui a banana. Pô, cola MF aí, um guerreiro aí. Pra eu flechar já, pega esses caras. Ele tá segurando a smoke. Pô, tá segurando a smoke. Tá segurando a smoke. Depois eu flash uma. Xuxa. Mola o carro da cidade. Mola o carro. Mola o carro meio. Tá lá meio. Que loucura, cara. O cara tá em choque lá. O cara tá em choque lá, velho. Banga agora, tio. Tem, eu vou bangar. Banguei. Ó, tá aí embaixo, tô com o good, só. Tem um Nip. Vai ter uma bomba aqui voltar. Eu acho que deu peba CT, hein, mano. Nip na Nilba, 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 Nilba. Ah, tem um CT. Eu acho que tem um... Morreu a Nilba. Não, tá escuro. Na frente do escuro. Tá, desmalquei o CT, igual. Vamos voltar, vamos voltar, igual. Vamo. Tem um B pelo menos. Tem outro dando back, mano. Tem smoke nip não, né? Eu tenho, eu posso smokear. Smoke a gente já atropela o Xuxa aqui, tapete, vai. Vou bangar pra você sair tapete agora. Agora o Tex. Ih, não tem aquela flash mais. Mola a areia. Tem sentido agora. Não foi, não foi. A areia 2, areia 2. Morreu a areia 2. Morreu a areia 2. Beleza. Maravilha. Já tá biblioteca. Que música é essa, cara? Meu Deus. A música do Gal, ela conta quantos MVP ele foi stat track. O cara foi MVP de 2 rounds até agora. Jogou 28 rounds. É duro, velho. É duro. Caralho. Apareceu ali stat track duas vezes MVP. Mas eu coloquei ela ontem. A gente só jogou GC, velho. Eu não sei. Ontem tava duro. A gente só jogou GC, velho. Deve ser paciente, né, mano? Eu nem consegui fazer mais que 2. Passar um chute. Um chute correto e um nip que eu vou comer. Um chute correto. Um chute. Um chute. Um chute. Um chute. Ah, esse é o de chutar tapete aqui, sim. Boa! Caralho, rapaziada. Caralho, ali meia aqui, velho. Carta 52. Ali meia aqui, velho. Carta 52, velho. Se estreia uma vez um milhão. Ganhemos aqui, hein. O ajudante, né? Seis assistências, velho. O ajudante.